É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra, porra, porra Esse é o desame original, não tem jeito, porra O golfão já tá lá fora com o vidro filmado Não precisa se preocupar, ninguém vai te ver do outro lado A noite é o convite pra nós fazer o pecado Titaco, titaco, saco, titaco, saco Titaco, titaco, tacu, tacu, tacu Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente sentando na, sentando na maneta Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente sentando na, sentando na maneta Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente sentando na, sentando na maneta É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra, porra, porra Esse é o desame original, não tem jeito, porra O golfão já tá lá fora com o vidro filmado Não precisa se preocupar, ninguém vai te ver do outro lado A noite é o convite pra nós fazer o pecado Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente sentando na, sentando na maneta Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente sentando na, sentando na maneta Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar Gosta de dar a buceta, vai pra trás e vai pra frente Seria experiente sentando na, sentando na maleta